Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês uma nova compra no site da Gimicom Café, desta vez finalmente comprei o meu Everdrive do Nintendo 64, que é um console que eu gosto bastante, eu joguei muito lá nos anos 90 e comecinho dos anos 2000 e hoje em dia, cara, eu até tenho uma pequena coleção de jogos Nintendo 64, mais ou menos uns 30 jogos, né? Originais, é claro, e tem algumas hacks também, já mostrei aqui no canal. Mas um Everdrive facilita muito a nossa vida, e por quê? Porque a Gimicom Café colocou nada mais, nada menos do que 300 jogos nesse flashcard, nesse Everdrive. É um Everdrive chinês, bastante, digamos que conhecido por vocês, mas tem um detalhe especial que na minha visão ele é diferencial. Os jogos aqui colocados, são todos eles testados, e no site da Gimicom Café você encontra a lista de todos os jogos aqui embutidos. Ah, Ruivão, mas eu posso colocar mais jogos, não posso? Pode. Quando eu ligar aqui e testar no Nintendo 64, eu falo um pouco mais sobre isso com vocês, mas todos os 300 jogos que estão aqui nesse flashcard, né? Nesse Everdrive, eles foram testados, isso é um diferencial. Porque às vezes você encontra por aí, os caras colocam uma lista de ROMs que encontram na internet e vendem. Então alguns não funcionam, não tem o que fazer. E nesse caso aqui, não. Tá tudo direitinho, tudo organizado, tudo bonitinho, a Gimicom Café deixou ele completinho pra vocês e todos os jogos testados. Isso é um diferencial muito bacana. Tem o link da Gimicom Café na descrição do vídeo, tem um cupom de desconto aí também na descrição do vídeo. Então quem quiser pagar um pouco mais barato, use esse cupom de desconto. Tem informações aí, tem todos os contatos, WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer dúvida é só entrar em contato com a Gimicom Café, tá bom? Bom, e antes de mostrar o Everdrive, vou mostrar aqui os brindes, né? Porque a Gimicom Café sempre manda alguns brindes aí pra nós, olha só. Aliás, pra nós não, né? Os brindes são pra todos os clientes. Então se você comprar aí na Gimicom Café, receberá a mesma coisa, tá? Não é um diferencial aqui do canal não, viu? Fiquem tranquilos em relação a isso. Os brindes são pra todo mundo, pra todos os clientes da empresa. Isso é sempre muito bacana. E tem aqui, ó, dois porta-copos. Esse aqui é bonitão, hein? Olha só que legal. É o controle, né, do Nintendo 64. Na minha opinião, é um dos piores controles da história dos videogames, tá? Mas isso não é culpa na Gimicom Café, e muito menos desse Everdrive. Ele é bem ruinzinho o controle. Isso bem que tem uma alternativa da China, que eu já mostrei aqui no canal também, que é excelente. Além dos porta-copos, um adesivo do Toad. Aliás, Toad não, né? É sacanagem. Do cogumelo que você pega, do item, né, no caso. Não é exatamente do Toad, mas lembra ele também. Além disso, tem uma balinha aqui da Gimicom Café, com o link, né, com o endereço do Instagram da Gimicom Café. Mas isso, é claro, vocês encontram também na descrição do vídeo. Olha aí. Obrigada pela compra. Show de bola. Bom, isso aqui é bom e meu dentista vai adorar. Não tem problema não. Ó, agora sim. Bora lá abrir aqui e mostrar o Everdrive. Claro. Como vocês podem ver, né, o Everdrive aqui é bonitão. É praticamente do formato do cartucho do Nintendo 64, apenas aqui na parte superior que é reto, né. Mas é pra encaixar aí no console e não terá problema. Bom, Ivan, esse cartucho aí tem save. Na verdade, isso depende do jogo. Alguns games, eles oferecem save nativo. Esses jogos com save, eles continuarão com save, tá bom? Então, aqueles games que não possuem save, aí não tem o que fazer. Era muito... Era o início, na verdade, de memory card, esse tipo de coisa, né. Então, por exemplo, o Super Nintendo e o Mega Drive não tinha isso. Ou você tinha save no próprio cartucho com a bateria, ou então o jogo não tinha save simplesmente. E o Nintendo 64 é mais ou menos a mesma coisa. Apesar de ter o memory card, né, que você conectava no controle, mesmo assim, alguns jogos também possuíam save interno no cartucho. 007 GoldenEye, se não me engano, é assim. Então, esses jogos, eles mantêm o save. Jogos que não tem save, aí realmente não tem o que fazer, tá? Mas é um detalhe positivo, porque você não tem o cartucho e consegue salvar esses jogos que oferecem esse suporte. A parte de trás aqui também, né, com algumas informações em relação ao cartucho, bonitinho, né, Super 64. E aqui nada mais é do que o selo de garantia da Game com Café, tá? Eles oferecem garantia, tudo bonitinho, legal. Na parte superior, tem uma chave seletora pra jogos NTSC, que são jogos... Aliás, são consoles americanos e japoneses. E o PAL, né, PALM, o nacional, se não me engano, é PALM e também os europeus. Então, tem essa chavinha seletora pra você conectar, dependendo aí do seu console. O meu console é nacional, tá? Não é console americano e nem japonês. Então, eu vou precisar colocar aí nessa versão P. Ou então, eu vou testar nos dois e qual for a melhor, eu mostro e falo pra vocês. Mas o meu console, ele é nacional, tá? Deste lado, nós temos o cartão micro SD. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Pronto, tirar aqui bonitinho, porque... Ó, é um cartãozinho de 16GB, né? E tem 300 jogos embutidos. Não precisa mais do que isso também, pra você colocar praticamente toda a biblioteca do Nintendo 64. Que, infelizmente, era uma biblioteca pequena, não tinha muitos jogos. E se eu não me engano, por exemplo, o Nintendo 64 tem bem menos de mil jogos, cara, no total. É muito diferente de um PS2, por exemplo, que tem, sei lá, milhares de jogos. Nintendo 64 não, ele teve uma biblioteca bem pequena mesmo, infelizmente. Mas, convenhamos, hein? Biblioteca pequena, mas os jogos que tem são excelentes, cara. 007 GoldenEye, Perfect Dark, Banjo de Kazooie, o próprio Super Mario 64, Mario Kart 64, eu acho maravilhoso. Enfim, são vários games que, na minha opinião, são excelentes desse console aqui. Mas, agora, vou fazer o quê? Vou pegar aqui o meu console, meu Nintendo 64, e testar o EverDrive pra vocês. E aí eu falo um pouco mais sobre o sistema, demonstro aí, é claro, algumas gameplays, e falo mais sobre isso. Beleza? Então, bora lá! Mas antes, é claro, vou abrir aqui o cartucho e mostrar a placa pra vocês. Lembrando, é claro, que eu estou tirando o lacre de garantia da Gamecon Café, mas eu não recomendo vocês fazerem isso, até porque, se fizerem, perderão a garantia da Gamecon Café, tá bom? Então, se eventualmente der algum problema aí, em qualquer aparelho, em qualquer produto da Gamecon Café, entre em contato diretamente com a empresa. E eu ressalto, mais uma vez, todos os contatos estão na descrição do vídeo. Mas, eu abri aqui pra mostrar pra vocês a placa, né? O circuito desse EverDrive. E, ó, ao que parece, a construção foi muito bem feita, hein? Tudo bonitinho, organizado, bem legal, né? Tem até o destaque lá, né? Aquela chavinha de NTSC e PAL-M, né? Que são as versões aí dos consoles e tal, dos games também, né? E europeu, PAL-M e NTSC, japonês e americano. Então, tá tudo certinho, tudo organizado e a placa muito bem construída também. É um ótimo sinal. E olha aí, galera. Colocando aqui o cartucho EverDrive no Nintendo 64, você já tem acesso direto às pastas dos games. E, realmente, tem jogo pra caramba aqui. Sendo que você tem duas opções, NTSC e também a versão europeia. Começando a demonstrar os jogos aí da versão americana, né? NTSC. São as versões padrão do game, né? Digamos assim. E tem jogo pra caramba, os principais clássicos estão marcando presença. Vale ressaltar que você pode colocar mais jogos, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso, porque nem todo jogo que vocês encontram na internet é compatível. Daqui a pouquinho eu explico. Uma outra opção desse EverDrive é a possibilidade de colocar em favoritos. Ou seja, você pode favoritar aqueles jogos que você mais gosta. Depois, apertando o botão C pra baixo, você tem acesso a esse menu e consegue acessar os seus jogos favoritos. É um baita de um quebra galho, sem dúvida nenhuma. Além disso, se você não gostou desse papel de parede amarelo do fundo aí, não tem problema. O próprio EverDrive tem outras opções. E automaticamente selecionar aquele papel de parede que você mais gosta. E olha, vou ser bem sincero pra vocês, as imagens são simples, né? Normalmente uma imagem estática de algum jogo, ou então do controle, esse tipo de coisa. E aí fica a critério de cada um de vocês mesmo. E se você for bom de Photoshop, talvez consiga fazer uma imagem bacana e colocar aí de papel de parede no fundo do seu EverDrive. Mas é claro que isso fica a critério de cada um de vocês. E só pra demonstrar também, né? Que o jogo oferece as versões europeias do game, e de repente você tem um console europeu e quer jogar a versão europeia do jogo. Também tem aí uma pasta exclusiva apenas com versões europeias dos jogos, os principais games do Nintendo 64. E eu já vou aproveitar aqui pra mostrar os testes pra vocês. Começando com Donkey Kong 64, e por quê? Porque esse jogo aqui, ele exige que você tenha o expansion pack. E aí é um recado muito importante, aliás, o primeiro recado muito importante. O EverDrive, ele não faz o papel de expansion pack, tá? Ele não consegue emular o expansion pack. Você precisa, de fato, deste aparelho, né? Deste acessório do Nintendo 64 pra colocar no console e ter acesso a esse jogo. Lembrando que, alguns games, o expansion pack é opcional. Resident Evil 2, por exemplo, ele é totalmente opcional. Você pode jogar sem, ou então você pode conectar, né? Se você tiver o acessório, coloca no console e terá um desempenho melhor no Nintendo 64. Alguns outros games é obrigatório. O Donkey Kong 64 é obrigatório. A campanha do Perfect Dark também. Então leve isso em consideração. Jogos que precisam do expansion pack, precisarão mesmo com o EverDrive. Outra questão importante é em relação ao save. Eu falei até no comecinho do vídeo, né? Jogos que possuem a função save originalmente, ele vai salvar aqui também. Você não precisará do cartucho, você consegue salvar no próprio jogo, tá? Fiquem tranquilos. Agora, jogos que não possuem essa função, infelizmente o EverDrive não vai fazer essa função, tá? Só pra explicar. Mas o desempenho, cara, lembrando que eu estou sim com o expansion pack conectado no meu console. Aliás, tá caro pra caramba o expansion pack, hein? Hoje em dia, achar aí por um bom preço é bem raro. Mas enfim, ele está conectado e o desempenho é simplesmente perfeito. E agora eu vou deixar alguns testes aí com outros games do Nintendo 64, tá rapaziada? Começando pelo Cruising USA, que é um jogo que eu acho maravilhoso. Mas eu vou testar outros games e mostrar o desempenho pra vocês. Confere aí. O que é isso? 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 Bom rapaziada, como vocês puderam ver, o desempenho é o suficiente perfeito dos jogos que são compatíveis com o console. que eu acabei de explicar aí a diferença entre hacks, algumas hacks e os jogos oficiais mas tudo funcionou plenamente sem nenhum problema, sem nenhum delay tudo certinho, muito bem organizado inclusive além disso você pode acrescentar mais jogos e para isso é extremamente simples pegue o cartão micro SD que eu mostrei aí no vídeo para vocês coloca no PC e coloca o jogo na sua pasta pronto, ele vai ser reconhecido e você vai conseguir jogar aí qualquer outro jogo desde que é claro seja compatível com o console então essa versão do Everdrive do Nintendo 64 para mim ela é excelente já vem bem completinha, vem com os principais games eu não tenho do que reclamar e quem tiver interesse na descrição do vídeo encontra mais informações incluindo os contatos da Game com Café e lá vocês podem fazer a compra, podem tirar dúvidas, dar sugestões enfim, todos os contatos estão na descrição e ó, tem cupom de desconto também na descrição aproveite enquanto é tempo, tá bom? e eu vou ficando por aqui quem sabe aí eu ganhe um like em uma inscrição de vocês um grande abraço a todos muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo agora nº 19 Número 8 Número 9 Número 19 Número 10 Número 15 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 Obrigado.